Elivaldo, a propósito disso, o prefeito teve uma agenda com deputados federais. É, hoje pela manhã o prefeito esteve pertinho da Câmara, mas foi em outro palácio, o Palácio Petróleo Portela da Assembleia Legislativa. E lá no gabinete da presidência, Joelson, essas imagens mostram exatamente o encontro do prefeito, o doutor Pessoa, com representantes, com deputados federais e senadores, que integram naturalmente a bancada do Piauí no Congresso Nacional. E aí foram discutidos pontos, prioridades que a prefeitura pretende desenvolver ou pretende se articular com os deputados federais e senadores. Foi um encontro também que teve a participação efetiva do presidente da casa, o deputado Temista Cruz Filho, foi no gabinete da presidência da Assembleia Legislativa e o doutor Pessoa revelou a prioridade da prefeitura em relação à bancada do Piauí no Congresso Nacional, Joelson. Então vamos acompanhar o que diz o prefeito. Espero que Teresina esteja inserido no progresso junto com as emendas parlamentares vindo de Brasília. É o que eu espero, que Teresina não é isolada dos demais municípios de Teresina, do Piauí. Está inserido. Consequentemente, eu espero que eles separem a emenda parlamentar individual e de grupo para a cidade de Teresina. Eu digo com certeza absoluta, todos serão reconhecidos. Teresina não é do doutor Pessoa. Teresina é dos teresinenses. E eu estou passando um período aqui administrando a cidade de Teresina. Mas eu gostaria que tivesse o Hospital da Mulher, o Hospital do Idoso, o canal que interliga... Não está no meu plano de governo, não. Ninguém interliga o Rio para a Naíba com o Rio para o Tio. Pelo menos um veaduto ou um de rebaixamento elevado aqui, ou aqui na Freire Serafim, ou lá na João XXIII. Pelo menos essas são coisas prioritárias para a cidade. Elivaldo Barbosa está aí falando sobre prioridades, doutor Pessoa. Então, a gente percebeu aí o realce de alguns setores, como a saúde, com propostas que o doutor Pessoa relatou na campanha, mostrou na campanha eleitoral. Hospital do Idoso, Hospital da Mulher, como também na infraestrutura. viadutos, ou seja, mobilidade urbana. E naquela obra que foi, inclusive, muito questionada, muito discutida, gerou até polêmica, que é o canal para interligar as águas dos rios Parnaíba e Putia. Vamos ver o que vai dar. A área rural de Teresina. A área rural, exatamente. A ideia do prefeito, que ele não só esboçou na campanha... É a primeira vez que ele fala já como prefeito dessa obra. Eu pensei até que ela fosse ficar aí um pouco esquecida nesse início de gestão, mas não, ele falou novamente nessa reunião com os deputados dessa obra. Um canal para interligar as águas do rio Parnaíba com do Putia, com uma espécie de drenar a zona rural do município e favorecer a produção.